Tudo que existe no universo eu criei Anjos cantam santo porque sou o rei dos reis Os pássaros e a criação fiz pra mim adorar Sou Deus, sou soberano, além de mim outro não há O sol brilha de dia e de noite assente a lua Sou eu quem vira a chave e o céu derrama a chuva Alguém pensa que pode porque tem para gastar Mas você só respira porque eu quero Perto de mim tudo diminui até sumir Tem gênios estudando pra saber de onde eu vim Usam teorias pra negar minha existência Mas ninguém explica o poder da minha presença Experiência humana nunca pode explicar O que a igreja sente quando vem me adorar Sou grande, eterno, mas moro no coração E no quebrantado adorador eu derramo minha unção Se você crer, você vai cantar Sou grande, eterno, no céu e na terra Sou soberano, nunca perdi terra Cuido da igreja, eu cuido da igreja E me inclino pra ouvir o teu problema pra mim Sou adorado em todo lugar, olha aí E a igreja, o meu filho vem buscar Você crê? Tudo que existe no oceano eu fiz também Eu chamo as estrelas pelo nome e elas vêm Limitei as águas, um ferrolho, fiz no mar E nunca precisei ir professor pra me ensinar Antes de você pensar, já conheço tudo Ninguém se esconde, meu olhar vê todo mundo Estão criando leis para calar a minha igreja Cala não, mas estou agindo no silêncio E já ganhei essa beleza Sou eu queimando, queimando, queimando Queimando, queimando, queimando Ai meu Deus, eu cuido da igreja Eu cuido da igreja Eu cuido da igreja Eu cuido da igreja Problema, pra mim não é nada, não é nada Eu velho compro a minha palavra, aleluia Sou adorado em todo lugar Ai como eu sinto a presença dele aqui Levanta a tua mão, pra confirmar que ele é E o meu dedo está soprando, soprando, soprando Livramento, 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 livramento Eu já livrei na entrada, agora eu vou livrar na saída E o inimigo não toca, não toca, não toca, não toca, não toca Confia em mim Confia em mim Confia em mim Lança sobre mim E o meu dedo está soprando, 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 soprando E o inimigo não toca, não toca, não toca, não toca, não toca, não toca Eu desci nessa noite Eu desci nessa noite Confia em mim Estou te renovando, te renovando Sou teu amigo, eu sou Deus soberano Sou teu amigo, eu sou Deus soberano